Manei, larga aqui, vai chumbo grosso aí, moçada, ia vanderar Ai, é bonzinho, velho Marcadinho, que é bonzinho Manei, larga aqui Manei, larga aqui Manei, larga aqui Esse é o Luizinho O som não te gosta Tem gente que te quer mais do som 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 Ale que eu gosto! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Pra quem não sabe, comandeiro me apresento Arrucina a todo mundo, destino e mala nos centros É verdade! Destino é o jeito, trago a querência marcada Cadê-lho de bastereada, marca velha que eu sustento Põe-se o vento pelo sopro doce vento E a cara do calaveca quando não vale o que tem Sempre foi gosto pras carreiras de domingo Enseguer o melhor pingo, quase que lembre de monarca E se o buchinho descambar para algum rancho Nem que seja de caranjo, nem trevero na fusarca Ai, que, oh! E é bem desse jeito que eu levo a vida Olha! Bom dia, consarqueando o nosso Pinto no marco Me apeio num bolicho de campanha É pela outra vasco de canha e me benzei na polteria Sigo a larife pra cabeceira da tava E a uma velha selava vendo a sorte que me espia Ninguém me ganha no grito, ninguém me aperta Que na hora da domença a boticada não seca E assim por diante, chapéu tonto e satisfeito Pouco sei do meu direito e que me importa o delegado Surrando a vida e a cara desses ventenas Não doce as nazarenas pra vagual de lombarcado Surrando a vida e a cara desses ventenas Não doce as nazarenas pra vagual de lombarcado Oito Tá saindo bem, né? Tá saindo bem, né? Agora pra mudar Quem doa sabe, aprendeu com o outro Maestro rugoso da liga brava Só existe o jeito de evitar a baba Em lua nova não se enfrenta a ponta A rafa de regras, o variador da dona A gente é o pai Não doce as nazarenas pra vagual de lombarcado Não doce as nazarenas pra vagual de lombarcado